Parque Alfredo Niffler, mais conhecido como Buracão, aqui na Vila Morangueira, em Maringá. É onde a nossa equipe do Palacidade foi chamada dessa vez. Já que de acordo com a população, aqui nas redondezas do bairro, vários animais estão sendo encontrados mortos. Um telespectador que teve o seu gato envenenado e quase morto nessa semana, chamou a nossa equipe e agora pede socorro. Eu tive o conhecimento dessa situação nessa semana porque aconteceu com o meu animal. Só que como eu postei na internet a minha indignação, eu fui ver que o problema já era bem antigo. Já tinha mais de seis meses que isso estava acontecendo, já teve uma denúncia há dois meses atrás de algum lugar aqui que as possíveis pessoas que eram autoras desse... Para mim é um crime, realmente, você chegar no animal de uma pessoa e dar um enveneno, talvez para procurar a paz, que na verdade eu acho que a paz não se procura assim. E eu tive conhecimento pela internet, porque de sete grupos que eu postei a minha indignação, teve mais de 1.500 pessoas falando do mesmo problema que persiste. E é aqui na Vila Morangueira. Isso já vem de seis meses atrás, vem persistindo agora. E nessa semana, já teve mais de seis casos só na mesma rua. Na mesma rua Caracas aqui, que ela pega ali da Pedro Taxi até na Tuiuti, já teve mais de seis casos somente nessa semana. E eu fui um premiado desse. E é suspeito de quem possa estar envenenando todos esses animais? Sim. Há uma denúncia ao público no Facebook, não foi feita por mim, já vem de dois meses atrás. Quem quiser olhar no Facebook e procurar, que funcionários do Colégio Pioli aqui da Vila Morangueira estariam jogando. Um aluno chegou em casa e fez uma reclamação para a mãe que viu uma funcionária. Aí foram, a população mesmo procurou ir atrás e fazer denúncias num 5.6 da prefeitura. Mas, desses dois meses para cá, ninguém... Até agora nada? Nada. Até agora nada. O padeiro que já teve um gato envenenado em 2016, se emociona ao dizer como foi difícil ver mais um pet seu prestes a morrer. Ah, tipo assim, eu fico até um pouco meio... É até difícil de falar, porque você chega às 5 horas da manhã, seu cachorro começa a latir, você vai ver o que é, com medo de ser alguma coisa. Você vê seu animal chegando ali, passando mal, ele caiu, começou a vomitar e eu já percebi que era veneno, que já tive animal envenenado. Aí eu fui tentar entrar com a medicação que eu tinha, não tinha muito, que 5 horas da manhã é difícil você correr atrás de alguma coisa. Aí foi dando remédio até para ele aguentar de manhã. Fui numa farmácia, comprei um remédio que um veterinário veio na página dele, me indicou tudo o remédio, que é carvão ativado. Quem tiver um animal que foi envenenado, tiver como comprar esse remédio, custa 20 reais. Eu tenho, quem precisar, nesses dias que se persistir o problema aqui no nosso bairro, pode me procurar no meu Facebook, Thiário Moraes. Pode ser qualquer hora que eu vou lá e levo o remédio lá. Porque realmente, a pessoa que faz o mal, ela não percebe que por trás do animal de atimação pode ter uma criança que realmente tem muito afeto pelo animal e vai passar mal. Eu acredito que isso tem que parar. Tem que chegar num fim isso, porque já é coisa que vem de bastante tempo, ninguém está dando ouvido. Eu fui atrás de vários meios de comunicação, ninguém quis vir fazer matéria em nada. Vocês foram os únicos que realmente tiveram a prontidão, ligaram para mim e falaram não, a gente vai e veio. Está aqui agora acontecendo. Desumano por quem faz e pelas autoridades que podiam estar dando uma resposta para a população. E não dão. A Vila Morangueira aqui é um lugar pequeno, mas que está sem paz. As pessoas que têm os animais aqui, estão sem paz. E você andando pela rua, você não vê animais pelas ruas aqui. E até onde isso vai? E as autoridades não vão dar uma resposta nenhuma? Nada? Não temos autoridades? Não temos ninguém que responde pela gente aqui no nosso bairro, na nossa cidade? Essa é a minha maior indignação. As costas que foram viradas para a gente nesse momento. A Vila Morangueira